A CIDADE NO BRASIL 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 VAM EBORA VAM EBORA Você não devia ter feito isso É Nós temos que acabar com isso de uma vez por todas O único jeito vai ser enfrentando eles Eu não acho que seja uma boa ideia O senhor era policial não era senhor Sumatra? Sim É verdade que eu servi um tempo na polícia, no Haiti. Com a sua experiência como policial, como lidaria com essa gangue? Eu juntaria informações sobre eles e... depois passaria a um grupo de inspetores que seriam inspetores de Tom Tom Makut. Como os do tipo de combate ao crime? Exatamente. E depois disso eu prenderia os malfeitores. Quem são esses? Gente má, criminosos, filho. E quando a gente lida com malfeitores, é preciso ser muito inteligente. Só assim você vai poder expor a podridão das pessoas de uma outra maneira. Usando a inteligência, as coisas ficam muito mais fáceis. Os tiras do Haiti parecem realmente assustadores. Sim, Fred. Os tiras do Haiti são muito assustadores. Mínico. Oi, Tommy. Oi, Sally. Eu só queria te dizer que eu sinto muito sobre ontem. O Vini fica daquele jeito, às vezes. Talvez seja só o caráter dele. Ele tem suas qualidades. É difícil acreditar nisso. Ele está com problemas em casa. Isso não é desculpa para ele ficar atormentando o bairro inteiro. Você não acha? Ele é seu namorado. O que está querendo dizer? Pense um pouco. Olá, Sally. Algo errado? Filho, será que eu percebi uma briguinha de namorados? Não, pai. Não é nada disso. Ei, Sally. Sally. Você não está brava comigo, tá? Vai embora. Ah, qual é? Esquece isso. O que você fez ontem foi ridículo. Aquele cara é um completo idiota. Tommy Larson não é um idiota. O que? Não vai me dizer que estão apaixonados agora. Isso não merece resposta. Cuidado, Vini. Ei, preste mais atenção, seu idiota. Sally. Sally. Você está com algum problema, querida? Nada que eu não posso resolver, senhor Sumatra. Você está com algum problema, querida? Não, cara. Não, cara. Olha a sua. Você não olha para frente, não. Vê o que você fez, cara. Você não sabe dirigir, não, cara. Que isso? Cala essa boca. Eles virão nos pegar. E daí? Qual é a novidade? Esses caras fazem isso desde o pré-primário. Você ainda não cansou de fugir de Vini e Bernadette? Eu já cheguei há três dias e já me cansei. Ei, se a gente não enfrentar eles, vamos ficar com medo deles para sempre. Eu acho que já vou indo para casa. É, eu também já vou indo. Tá certo. Até mais, Tommy. Até mais tarde, Tommy. Até mais tarde. Até mais tarde. E aí, Tommy. Sabe, cara? Você é demais. Ah, e eu sou demais. É. Ah. E aí, Tommy. E aí, Tommy. O que você está fazendo? Nada. Eu sei que já é tarde, mas a gente pode conversar? Claro. Quer que eu desça? Não precisa, eu subo. Então, o que faz na rua uma hora dessas? Meus pais estavam brigando de novo. Eu não aguentei. Eu sinto muito. Não se preocupe com isso. Eu estive pensando naquilo que me disse outro dia. Não sei por que achei que Vini mudaria. Por isso, eu não vou mais vê-lo. Bom. Já era a hora. Além disso, eu estou gostando de outra pessoa. Oh, legal. É um cara de sorte. Bem, ele é muito legal e trabalha bastante no mercado do pai dele. Está tremendo? Não, não estou. Ei, é o carro da senhora Wilson. Me ajuda aqui. Venha. Cuidado, meu irmão. Você é muito bom. Que barulho. Tom Tomacucci 2 chamando Tommy. Tom Tomacucci 2 chamando Tommy. Tom Tomacucci 2 chamando Tommy. Câmbio. O que é isso? É o Bill Turner. Vamos, Tommy. Não está me ouvindo? Parece que é importante. O que você quer? Os Vipers estão detonando o carro da senhora Wilson parado aqui na rua. Estão atrás do seu prédio, bem agora. Nossa, é para já. O que vai fazer? Nós vamos pegar os Vipers. Você está louco? O Vini vai te matar. Eu não tenho mais medo do Vini. Você também não deveria ter. Toma. 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 O que é isso? Vai, cara, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus, você perdeu uma cajeta! Pega um rato! Vai, 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 vai! O que é isso? O que é isso? Anda logo, anda longe! Que legal, hein? Gostei! Vamos logo, vamos logo! Vamos, cara! Ele tem mania que perdeu! Anda logo com isso! Espera aí! Você sabe o que tem que fazer? Anda! Anda! Calma aí! Calma aí! Sai fora, sai fora! Isso aí! Vai! Não, não, não! O que é, hein? Muito bem, rapazes! Podem parar aí! Exatamente aí! Olé, seu guarda, estamos apenas andando, não é mesmo, pessoal, hein? Quem temos aqui? Nosso amigo Burger e Podolski também. Olha, olha aquele carro ali. Parece que ele foi totalmente dependente. Olha, não tem nenhuma peça por aqui, não é? Você é muito linguarulista. Boa noite, seu guarda. Foram eles. Ah, é? É só apertar esse botão. O que é isso? Minha, nossa. Posso ver um delito sendo cometido aqui. É isso mesmo, um delito. Vamos lá, rapazes, vamos lá. Assuma as posições assim. Olha, você vai me pagar por isso, hein, Lashon? Cala a boca, Burger. Veja só os valentões. Onde está a valentia agora? Ah, que se dane, Tommy. Estaremos soltos em duas horas e vocês, seus amigos, estarão mortos. Entra aí. Entra aí, vamos lá. Pega a leva-a. É, pra dentro. É melhor a gente se acostumar com a ideia de que estamos mortos. Se eu morrer, morrerei feliz. Saia doendo. Ei, não devia ter aparecido aqui. É, mas eu também sou do bar. Não devia ter aparecido aqui. E aí, não devia ter aparecido aqui. E aí, Big Mo. A gente precisa conversar. Pode começar. Eu tô com problemas. O meu pessoal foi preso e... Pra soltar eles, eu preciso de 3 mil dólares. Ora, eu tenho cara de banco. Oh, Big Mo. Não fez a cruel. Fique quieta. Você disse isso a gangue inteira, hã? Como conseguiram isso? Tem uns caras lá no bairro. Uns idiotinhos de plantão. Um deles filmou a gente com uma câmera de vídeo. A gente tava depenando um carro e o cara entregou a vida pra polícia. Vini, eu tenho tentado mantê-lo no negócio. Diga agora. Eu preciso saber. Está sendo desleixado, Vini. Não, Big Mo. Eu não tô sendo desleixado. Ótimo. Traga os problemáticos amanhã à noite, certo? Você vai ver como se faz. Tragam os 3 mil aqui. É, eu falei pro capitão, mas eu não quis saber. Olha o hospital. Tá bem? Liberdade. Agora entra aí, cala a boca, que a gente tem muito trabalho pela frente. Ei, Vini, como soltou a gente tão rápido? O Big Mo pagou a fiança. Eu nunca pensei que ela se importasse com a gente. Como você é engraçadinha. Engraçadinha de malvira. A gente tem que sair daqui. Você vai para ele. Não, não. Não, não. Vem cá, vem cá. Não foge. Vem cá, vem cá. Solta. Me solta. Me solta. Vamos mostrar essa opção para o seu amigo. Me solta. Vai, vai. Ei, Big Mo. São os espertinhos que nos entregaram. Ah, o fotógrafo. Digam seus nomes. Eu fiz uma droga de pergunta. Meu nome é Tommy Larson. E esse é o Bill. Qual é o problema? Seus amigos não sabem falar sem você? Seu nome. O nome dele é Fred. Muito bem. Vou dar-lhes um aviso. Vão mesmo ficar de boca fechada. O que acham? Eu acho que o Vini é um rato e devia ficar atrás das grades. O cara parece ser durão. Nada mal. Deveriam pensar em vir trabalhar para mim. Fazer o que o Vini faz. Roubar pessoas e depenar carros. Fazer entregas. É. Nem pensa. Mas que pena. O que será que faço com vocês? Neste momento tenho outros a fazeres. Isto é o que restou? É. Traga isso aqui. Onde é que eu deixo? Lá atrás. Contaremos mais tarde. Ei, Big Mom. Os companheiros da delegacia estão aí fora. Deixe esperando. Amanhã esses caras eles vão ver mais tarde o que é diversão. Não tenho tempo para perder agora. Tenho negócios mais importantes para resolver. Mais alguma ideia brilhante? Eu estou tentando me soltar. Vamos. Me ajude, Fred. Eu quero ir para minha casa. Vamos. Está querendo morrer? Eu vou pagar o jantarzinho de vocês, amigos. Obrigado. Ei, Tommy. Você sabe o que é isso? Recibo de apostas. Se alguma coisa acontecesse com isso, acabaríamos rapidinho com o esquema da Big Mom. Eu quero sair daqui. Eu não quero nem saber dessa papelada toda. Não, não. Ouça. Todos os que apostaram poderiam reclamar o prêmio. Eles não teriam os números. E Big Mom não saberia se estariam ou não dizendo a verdade. Ela teria que pagar a todos. Uma coisa é ter os Vipers atrás de nós. Mas o Big Mom é diferente. Ele tem razão, Tommy. Traga os garotos aqui. Eles estão vindo. Podemos fugir por ali. Vamos logo. Meu Deus. Vamos. Você está ouvindo algum barulho? Dê o que é lá em cima. Vamos. A porta está fechada. Vamos, Tommy. Vamos, Tommy. Me dá isso. Vai. Rápido, me dá isso. Pega aí. Me dá. Abre essa porta à força. Eles estão ali. Venha cá, seu vizinho. Venha. Solta. Desça daí. Me larga. Venha. Eu vou te pegar. Abre essa porta. Bom, bom. Os moleques fugiram e levaram todos os sacos. Todos eles. Meus recibos? Todos. Levaram meus recibos? Todos eles. Oh, meu Deus. Eu não acredito. Atrás deles. Já vai. Os idiotas que você me levou. Fugiram. Bem, eles moram por aqui. Eles não iriam longe. Levaram meus recibos. Ouviu bem? Meus recibos. Droga. E como era você quem estava tratando com eles? Agora a responsabilidade é sua. E só há uma maneira de consertar isso. Está entendendo? O que pretende, Big Mom? Quer que eu resolva dessa maneira? O que acha? Não está disposto? Sim, eu estou sim. Ah, cara. Isso está demorando muito. Escuta aqui, você está com algum problema. Por que se está, é melhor falar com a Big Mom? Porque você sabe que as ordens são dela. Vá com calma, certo? Fica frio. Ah, cara. Onde estão eles? É mesmo? Não iriam longe. Se minha tia me pegasse acordada a esta hora... Não se preocupe, Fred. Você vai se tornar um herói. Tornar um herói. Sabe o que tem que fazer? Faça um agora. Agora! Não é? Não é? Não é? Não é? É a droga do saco! Rápido! Pode ir! Tommy! Muito bem, Vini. Você cumpriu sua missão, hein? O que foi? Você ficou nervoso? Olha, os idiotas com quem a gente acabou eram só crianças. O que aconteceria se a gente fosse preso por isso? Acabaram. Como assim acabaram? Eu achei só que não ficaram uma lição nele. Calma, Benzinho, calma. Acabaram só com uma pequena surra, só isso. O que você acha? Que saímos por aí matando crianças? Imagina, querida. Mas é o que ele disse? Não ligue para isso. Esqueça o que ele disse, certo? Calma. Vá agora, Benzinho, vá. Ei! Leve ela para casa. Tá certo, tá certo. Eu só fiquei assustada. Tudo bem. Tá bom. Qualquer um que seja preso vai ser culpa sua. Nem me venha com essa agora. Preciso de você. Isso é mal, cara. Isso é muito mal. Fez o que devia ser feito. E agora que tenho confiança em você pode ser o meu braço direito no bairro, hein? Você gostaria disso, não? É, claro que sim. É claro que gostaria. Você, um cara esperto. E sem contar que terá comissão da parte de cada cliente de todo o bairro. E disso você gostaria, hein? É, eu gostaria. É, eu gostaria. Isso, preste atenção. Olha aqui. Tome isso. Compre umas roupas. Você trabalha para mim agora. Hum, hum, hum. E olhe. Cuidado com a boca perto da Nitz, hã? Ela é muito sensível. É, não esquenta. O que aconteceu aqui, Sarah? Eles estão mortos, Sr. Sumatra. Eles quem? Tommy, Bill e o garoto novo. Estão mortos, assassinados. Nem porque você não adorou. Então, deixa eu ver. Tome isto em casa. Hoje, ele deixa de ser sena. Desde pronto lá, eu não zucoça. Você chega comiço aos책os, Aceite os meus mais sinceros pêsame, Sr. Larson. Foi uma perda muito trágica, realmente. Para mim é como se fosse uma adaga em minhas costas. Sali. Funerária à gala. Sali. Pronto, meus garotos, vejam em que confusão vocês foram se meter. Muito bem, agora é que nós vamos ver. Olha, eu só quero conversar, tá bem? Eu não tenho nada para dizer, Vini. Então me escuta, por favor. Olha, eu só quero que você saiba que eu realmente sinto pelo que aconteceu ao Tommy Larson. Sem essa, você odiava o Tommy Larson. Tem razão sobre isso, mas eu não queria que ele morresse. Você nem foi no enterro. Acho que eu não seria bem-vindo. E sabe, daí eu pensei, como seria se tivesse acontecido comigo, e daí eu decidi não ir. Eu estou tentando te dizer que eu estou me endireitando. Ah, claro. Pode rir se quiser. Vou para a escola à noite, ser um executivo, vou aprender como se rouba legalmente. Olha, é só brincadeira, certo? Você pode sorrir para mim. Seu sorriso é lindo. Boa tarde. Esse cara é muito esquisito. Por favor, eu não quero que você fale mal do Sr. Sumatra. Eu não ia fazer isso. Então me peça desculpas. Me desculpa. Certo? Está feliz agora? Sr. e Sra. Burton, mas que prazer em vê-los. Sr. Sumatra, está um cheiro horrível, muito ruim, e está vindo do seu apartamento. Como vocês mesmos podem ver, esse gato não está muito bem. Por isso vocês sentiram um cheiro meio estranho, mas... Por favor, tenham paciência. O veterinário me deu a palavra de que ele vai estar bem melhor logo, logo. Desculpe. Com licença. Uma linda gatinha para dar um tempero especial aos meus garotos. Aproveitem bastante. Isso. Ela é uma linda gatinha. Ela é uma linda gatinha. E aí? Não é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Em nome do mais alto leão de Judá, Aile Selassie. Em nome do mais poderoso Duvalier e de Tom Tom Makuto. Eu os ordeno a despertarem. Despertem! Ah, vejam isto. Bolinhas de gente. Que raro. Eu não sinto meu corpo. Você é um espírito sem corpo agora, Tom. E por isso não sente. E olha, Bill e Fred também estão aqui. Chegou a hora de despertar. Chegou a hora de despertar. Talvez ele prefira ficar morto, Sr. Sumatra. Não. Isso é um absurdo, Tommy. Nós precisamos provocá-lo. Coma, coma o doce. Coma o doce agora. Vamos. Coma o doce agora. Vamos. Isso. Isso. Que anjo. Acorde, Fred. Eu orteiro. O que foi isso? Irradiou eletricidade pela cabeça dele, Tommy. Você o estimulou. Cuidado, eles estão armados. Está tudo bem, Fred. Tudo acabou agora. Me sinto estranho. Me sinto como... Tommy. Estamos mortos? Não, não estão mais mortos, Fred. Eu os fervi, depois eu os desidratei e eu os... É, encolheu nossas cabeças. Muito obrigado, Sr. Sumatra. Vejo que você acordou completamente, não é? Isso não é bom. Isso não é bom. Eu quero ver minha tia Daisy. Não quero ficar assim. Eu prefiro estar morto. Você não pode dizer uma coisa dessas, garoto. Se ser assim eu ficar o tempo todo pregado numa mesa... É, ele tem razão. Vocês terão o poder de viajar por todo o céu. O que quer dizer com isso? Que vão lançar nossas cabeças com tacos de golpe? Você perdeu seu corpo com tudo aquilo que pertencia a ele, mas não perdeu seu senso de humor. Isso mesmo. Então, ouçam bem. Agora, poderes extremos e misteriosos esperam pelas suas descobertas. E eu devo guiá-los nesta nova e notável existência. E aí? Me solta! Não, não. Usem a mente para se manter no ar. É muito bom. Muito bom, Tom. Muito bom. Não toque em mim, certo? Não toque em mim. Boa, hein, minhas crianças. Venham para mim. Muito bom. Venham para mim. Aqui em meu apartamento, vocês estarão a salvo. A vingança é tudo o que nos resta agora. E com o crescer da sua sede de vingança ao mesmo tempo, começará a desaparecer o sentimento humano de seus corações. E então, verão que além de voar, poderão matar. Um ano depois. E aí, senhor Larson, o senhor está sabendo que chegou aquele dia do mês? É, não se importa, não é? Está um fordo lá fora. Peguem e surram. Deus me dá vontade de vomitar. O que é? Ei, aqui estão mil e novecentos dólares. O resto a gente traz amanhã. Por acaso você cobrou do senhor Sumatra? Ah, do senhor Sumatra, não, eu... Vem cá. Qual é o seu problema, hein, cara? Você sabe que aquele velho idiota é o único que não quis pagar a parte dele no negócio? Ah, você sabe que eu não gosto de chegar perto dele. Escuta aqui, é melhor você fazer seu trabalho direito, porque senão, cara... Certo, certo. Sai daqui. Troca. Sabe daqui. Sabe daqui. Acordem, minhas crianças. Estão prontos para o teste? Sim, mestre. Então podem ir. Voem. Voem pela noite e façam aquilo que foram ensinados. E que todos os seus sonhos se realizem. Meus queridos carotos. Vem aqui, gatinha. Vem aqui, gatinha. Vem aqui, não tem nada. Vem aqui, gatinha. Relaxa! O que houve, cara? Vamos lá, seu fúria. Eu quero ganhar o dia. A transformação vem rápida agora. O mestre disse que a primeira morte agilizaria o processo. E conforme alimentarmos o nosso ódio, a perda da humanidade é ainda mais rápida. Esperem aqui até eu voltar. CIDADE NO BRASIL A PERDICTION A PERDICTION als o acesso ao site do mundo! A PERDICTION A PERDICTION A PERDICTION A PERDICTION A PERDICTION A PERDICTION Amém. Amém. O mestre estava certo. Não nos resta nada mais aqui a não ser vingança. Não nos resta nada mais aqui a não ser vingança. Derramaram muito sangue, minhas crianças. Nós encontramos pessoas muito más. Não farão mal nunca mais. Excelente, excelente. Meus garotos maravilhosos. Nem os garotos mais do que maravilhosos. Vamos. Que o mestre está doente. Lá, você está doente. No ar, você está doente. E vai, você está doente. Sim, eu acho que o mestre está doente. Uma nova e misteriosa doença está atacando os criminosos desta cidade. A característica desta doença é transformar suas vítimas em obstinados compulsivos por limpeza. As vítimas também apresentam uma enorme estupidez de guerra e doença sanguínea. Pessoas que andam pelas ruas, principalmente à noite, e se desistam perigos, conhecidos até, limpando as ruas... Alô? E aí, eu estou saindo da aula agora. Você deve estar cansado. Bom, eu achei que você ia gostar de ir no cinema, quem sabe? Ah, tudo bem, vamos. Tá certo, então eu te pego às sete. Tudo bem, tchau, Vini. Certo, tchau, Sally. Ainda está dando bola para ela, é? Eu preciso fazer isso, não é? Você deveria ter vergonha de si mesmo. Dizendo que estava na aula. Ô, Vini, que filme você vai assistir? Não se preocupe com que droga de filme eu vou assistir. Você deveria se preocupar em saber por que é que ainda não cuidou do Sumatra, seu idiota. Eu estou dizendo que esse cara é barra pesada, certo? Eu não acredito, eu não acredito que você tenha medo de um cara como aquele. O que é que está acontecendo com você? Explica para ele, Vini. Bom, você pode achar que é pouco. Você acha que é pouco? Eu não acho que seja pouco, Burger, sabe por quê? Porque é questão de princípio. Eu não acho que seja pouco, Vini. Tá bom. Olha, se eu tiver que pedir de novo... Escuta, eu vou te trancar com ele dentro de um armário, tá entendendo, cara? Tá certo, eu cuidarei disso. Agora mesmo. Vai. Cai fora daqui. Muito bem, garoto. A senhora está muito elegante hoje, senhora Wilson. Oh, o senhor Sumatra. E os senhores malfeitores, o que querem comigo agora? Vale. Calma, senhor Sumatra, é uma conversa rapidinha. Tem que admitir, senhor Sumatra, o bairro anda muito pacífico. Nada de assaltos, nem roubos, nenhum problema para os comerciantes. Nenhum problema para os comerciantes que pagam pela proteção, não é? Ora, nós fazemos um belo trabalho. E agora vocês vêm até mim para eu pagar também. Ouça, senhor Sumatra, nós achamos que deve pagar como todos os outros, certo? É claro, pois sou eu. Quem vai arrancar suas línguas com alicate e depois assá-las? E depois pegarei os seus cérebros e os comerei como aperitivos. Vocês entenderam? Esse é um motivo muito bom, não acha? Sim. Oh, cara, você viu isso? Não, não vi nada. Eu não quero saber mais disso, não, cara. Eu estou fora, eu estou fora, tá legal? Onde é que você vai? Eu disse que esse tal de Sumatra era barra pesada. Eu não estou mais nem aí com isso, você entendeu, cara? Eu estou fora, entendeu? Não, não estou mais nem aí com isso, estou fora. Ei, peraí. Dois dos seus inimigos estavam há poucos minutos. Para onde eles foram, mestre? Foram para aquele lado, irmão. E aí, cara, posso passar a noite aqui? Não, eu acho que não. Quebra essa. Minha mãe não deixou eu entrar em casa. A sua mãe não te deixa entrar em casa, é? Disse que eu assusto ela. Tá legal, então entre, idiota. Valeu, cara, muito obrigado. Não, cara, eu vou tomar um banho. Não demore para desligar a televisão e nem deixe o som muito alto. Eu estou a fim de dormir e não quero ver a cara daquele maluco nunca mais, sacou? Não demore para desligar a televisão e nem deixe o som muito alto. Eu já disse que não, Vini. Eu já disse que não quero, Vini. Você acha engraçado? Ora, Sally, você sabe o que eu sinto por você. Não é isso, é que eu não estou pronta. Como assim não está pronta? Você já tem quase 16, certo? Olha, Vini, ou você espera ou você pode arrumar outra namorada. Tudo bem. Volta a pé. Com certeza. Eu espero que seja atropelada a sua fresquinha. E aí, Bugger, você ainda está aí? Droga. Você já está no banho há três horas. Você dormiu no chuveiro, né? A água está gelada. Pegue, Bugger. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas o que é isso? Ei, Sumatra. Mas que droga. Ei, Sumatra, vem aqui. Quero falar com você. O que você quer, condenado? Quem é condenado? Cuidado, senão eu esmago a sua cabeça. Agora escuta. Eu estou procurando o Bugger e o Pod. Eu sei que eles apareceram aqui. Porque eu mandei eles aqui para fazer uma visitinha para você. Os seus amigos sofreram os tormentos do inferno Por seus pecados horríveis. E logo, logo será sua vez. Ei, o que é que sabe sobre meus pecados? Seus amigos estão lá no beco. Bem ali. Muito bem. Muito bem. Te vejo depois, vovô africano. E aí, o que pensam que estão fazendo? Acham isso engraçado, é? Oi, Vini. O que está acontecendo? Quer nos ajudar a catar lixo? Oi, Vini. Veja o que você acha disso. E aí, o que você acha disso? Oi, Tommy. Eu sei que eu não tenho te visitado muito, mas saiba que eu nunca te esqueço. Gostaria de ter tido coragem de dizer o que eu sentia. Eu acho que você até ia dar risada. Mas eu vou te dizer agora. Eu te amo, Tommy. Você nem imagina o quanto eu te amo. Eu queria que você estivesse aqui. Eu estou aqui, Sarah. Não tenha medo, Sarah. Não. Não. Sou eu. Sou eu, Tommy. Oh, meu Deus, não. O senhor Sumatra me trouxe de volta da morte. Foi o Vini que me matou, Sarah. Eu não posso acreditar, não posso. Eu vou te mostrar, Sarah. Vou colocar meus pensamentos em sua mente e poderá ver a verdade. Seja testemunha... ...de como a minha vida foi cruelmente tirada no auge da minha juventude. O senhor Sumatra foi ao necrotério e separou a minha cabeça do meu corpo com uma serra. Preparou a minha cabeça para que eu recebesse mais uma vez o meu espírito que estava dormindo. Quando ele me tirou da morte, ensinou-me a usar os meus superpoderes... ...para que eu pudesse me vingar de Vini e sua gangue... ...daquele crime cruel que me tirou a vida covardemente ainda tão idiota. Agora você já sabe o que aconteceu, Sally. Nosso amor foi interrompido. Oh, meu Deus, Tommy. Me deixe chegar perto de você, Sally. Para te dar um último abraço. Como seria possível? Eu vou te mostrar, Sally. Oh, Tommy, o que você está fazendo? Deus, eu não acredito. Tomy! Tommy, volte, por favor! Quem bate a minha porta? É a Sally, Zia Sumatra. Abra a porta. Eu quero ver o Tommy, onde ele está? Minha criança, eu acho que você está tendo ilusões. Deixe-me entrar. Sally, você nunca veio no meu apartamento. Quer beber alguma coisa? Não banque o bobo, Sr. Sumatra. Eu vi o Tommy com meus próprios olhos. Ele me mostrou coisas, eu não sei como. Está bem, Sally. Sente-se, por favor. Ele disse que foram mortos pela gangue do Vini. É verdade, Sally. Eu andei com o Vini quase um ano. Se você sabia, por que não me falou sobre isso? Quando a gente é muito jovem e perde alguém, acaba por criar sentimentos muito ruins no coração. E isso não é nada bom, Sally. Mas, os meus garotos vão se vingar. Espera um pouco. Quantos existem? Bem, você viu o Tommy. Olha lá. Os três estão juntos. Meu Deus, Sr. Sumatra. Como pode ser tão cruel? Cruel? É sim, é a maior crueldade que eu já vi. Não, 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 Sally. Os garotos agora não são mais humanos. Você não precisa se preocupar com isso. Esses seres não choram mais. Não têm sentimentos. Eles não sofrem, Sally. Tudo que eles sentem agora... é apenas o desejo pela vingança. E nada mais, Sally. É difícil acreditar nisso. Tommy era uma pessoa boa. Gostava das pessoas e procurava fazer as coisas certas. E pensar que foi assassinado. É, isso é verdade. Ele era um bom garoto, mas... Seu corpo pode estar morto, mas... as nossas almas continuam juntas. Nada pode mudar isso. É, talvez você tenha razão, minha criança. O amor pode fazer muitas coisas estranhas e maravilhosas. Me perdoe, Sam. Sei que sentiu nojo de mim. Não, foi só o choque de ter te visto assim. Você ainda é o Tommy. E se eu sentisse nojo de você... eu não faria isso. Nunca tinha visto isso antes. Num ser humano, tamanha demonstração. De afeto e de amor, eu nunca tinha visto. Eu te disse que a alma do Tommy não morreria assim. Eu vou deixar vocês a sós. para que possam ter privacidade. Eu tenho suite para que possam terinos em mim. O que é isso? O que é isso? O Sr. Sumatra quer vê-lo. Ah, não! Larga! Vini! O Sr. Sumatra quer vê-lo agora, Vini! O Sr. Sumatra quer vê-lo agora, Vini! O Sr. Sumatra quer a sua cabeça, Vini! Venha! Será divertido! O Sr. Sumatra quer ver o nome do Tom Tomacucci? Sim, sim, minha criança. Eu usava o meu uniforme com muito orgulho. Bem, e por que está vestido assim? Vou comemorar o acerto de contas. Você está com medo. Sim, mas eu confio em você. O que você está cozinhando aí? Uma receita muito especial. Para sua comparsa maléfica, Big Mow. Posso ajudar em alguma coisa? Sim, mas será que você está pronta? Para a punição capital? Estilo haitiano. Punição capital? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Antes de continuarmos, Eu preciso fazer uma pergunta a você. Cuidado para responder. Porque isso é muito, muito importante. Eu preciso ter certeza de que a sua pureza está intacta. Você quer saber se eu sou virgem? Sim, eu sou. Somente uma mulher que nunca foi tocada por um homem poderá completar esta poderosa magia. Você não vai me sacrificar, não é? Claro que não, minha criança. Vá para o meu quarto. E vista uma roupa que está dentro do armário. Enquanto isso, eu esperarei por você aqui. Eu gostaria muito que todos os meus colegas da polícia especial estivessem vivos para vê-la neste momento. Ficariam completamente encantados. Obrigada, Sr. Sumatra. Ai, que maravilha, que lindo. Não precisava. É só um presentinho. Coloque em mim, coloque em mim. Burger e Pods estão mortos. Eles estão mortos. O quê? Foi uma armação. Agora eles estão atrás de mim e eles querem me pegar. Eles vão acabar com a minha vida. Fale devagar. Devagar. Quem está morto? Burger e Pods. Foram aquelas cabeças horríveis. Do que você está falando? Cabeças? Cabeças? Pequenas cabeças que ficam voando. Elas têm rabo de cavalo, têm dentes, olheiras e tudo mais. Elas pertencem ao Sr. Sumatra. São pequenas, marrons e voam atrás de mim por todos os lugares. Mas isso não é o pior. O pior é que eles... Eles já eram uns caras estranhos. Você não imagina como eles estão agora. Agora eles estão muito pior. Estão com a pele da cara caindo. Estão me perseguindo por todos os lugares que eu vou. Estão com vermes caindo pela boca. Estão mexendo na luz. Eles estão mexendo na luz. Eles querem me pegar. Escuta, Vini. Eu acho que você anda muito estressado. E se você quiser, eu tenho um apartamento maravilhoso que fica na Flórida. Se você não acredita em mim, sua impícia. Certo, fique calmo. Não acredita em mim. Fica em volta aqui. Me solta. Me solta. Me solta todo mundo. Tenente Coronel. Aristide Pierre e Vic Sumatra. Da Tontão Macut. Aposentado. Mas o que é isso? Estão todos convidados para irem ao meu apartamento para a zumbificação. Matem esse velho! Não há problema. Você não pode? Salva-te. Por favor, vá para delas... Fala com o Sr. Sulmato. Peça para que ele me solte. Desculpe, Vini. Terá que pagar pelo que fez ao tomo. Pelo amor de Deus, Annie, por favor! Podem começar. Vamos ensinar a missão para eles, Annie. Não! Parem, minhas crianças. Devem se lembrar de que a vingança só pode ser feita em meu apartamento. Pare com isso imediatamente. Não há poder que possa salvar suas almas da condenação eterna. Mitzi. Mitzi, sai logo daí. Alguém, alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Tudo vai ficar bem, querida. Vamos sair de velhas, amor. E agora solte meu braço. E vocês dois vão para o carro agora. Ei, vamos. Entra aí. Não acusar. Toma. k Você pode explicar isso, Vini? As cabeças são dos três garotos. Lembra dos três garotos que matamos um ano atrás? Os que os mataram. E os ressuscitou para pegar a gente. Foi isso. Vocês mataram o Mitty. Não, Mitty, não. O Vini anda muito estressado. Ele não sabe nem o que está falando. Foi o Vini quem puxou o gatilho, mas foi sua amiga aqui que mandou. Ai, meu Deus. Pensa e cala essa boca se não arranja sua língua. Droga. Vocês não poderão escapar. Cuidado! O Vanna está atrás da gente! Achei! Não vão escapar a esta noite. Não esta noite. Oh, Deus! Eles vão nos matar. Isso é loucura, Vini? Vini, devagar. Viva, devagar. Viva, devagar. Vocês estão prontos para o Apocalipse? Então, levantem as mãos. O momento se aproxima e nós o enfrentaremos, irmãos e irmãs. O nosso destino é mesmo, Apocalipse. 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 Sejamos fortes, irmãos O nome é este Meu Deus, todas aquelas pessoas Faz cara que os desgraçados saibam nadar Quase matou a gente, senhor Ei, 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 eu prefiro morrer Morrer, morrer, do que ser transformado num zumbi, falei? Isso é tudo culpa sua, Vini Pra mim chega, pare esse carro Cala a boca Não adianta fugir, eles vão te pegar E você vai ser cozido naquele apartamento Você vai sentir tudo Cala a boca Você vai ver, não vai poder gritar, fugir e nem chorar, Vini Calada Você vai aprender a lição, nunca vai fazer maldade pra ninguém Cala essa porcaria de boca Como pode dizer que ia ser um executivo, Vini? Você mentiu, você é um assassino Eu estava tentando te proteger Você não cresce, vai se arrepender, vai virar zumbi Você vai ficar limpando lixo Agora, meus meninos Esses inimigos estão à vista Vão! Joga! Nada é como uma perseguição É muito interessante O que está acontecendo? Solta! Volte-me! Sai daqui! Me solta! Acaba com ele! Tudo bem, agora já foi o suficiente para mim. Você que está... É isso aí! Acaba com a construção! Acaba! Acabou! Acertei! Só falta um! Muito bom! A gente está livre! Sally, veja isso! Dê uma olhada, Sally! Veja isso! O que é isso? Tire-se da boca! Tire-se da boca! Tire-se da boca, seu imbecil! Tire-se da boca! Quero fazer um acordo. Você não quer que nada de mal aconteça com essa garotinha. E eu não quero me tornar um treco desses aí. O que foi feito para eles é bem diferente do destino que foi reservado para você. Esses zumbis ficarão por aqui por um período de tempo que não vai ser muito grande. Antes de se diluírem em um líquido marrom. Mas o que eu reservei para você é algo bem mais permanente. É... Então iremos todos juntos para o inferno, hã? Mas o que você está fazendo? Eu não vou deixar você machucar mais ninguém, Big Mom! Já está chegando a sua hora. Aceite o seu destino! Nem pense nisso! Parece que está sangrando muito, Sr. Sumatra. Mas eu tenho poções em meu apartamento que curarão isto rapidamente, Sally. Agora nós temos que ir embora. Ei! O que pretendem fazer comigo? Bem, eu acho que você pode ir para onde você quiser. Mas eu gostaria de lhe dar um conselho. Não revele a ninguém o que você viu aqui. Não se preocupe, Sr. Ninguém acreditaria mesmo. Nem daqui a milhões de anos. É... Eu vou indo. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 naquele cara que abriu a porta. É que nós temos um provérbio muito famoso. Quando um Tom Tom Macut bater a sua porta, é melhor você não abrir. Agora, começa o trabalho de verdade. Adeus, Vini. Pena que as coisas não deram certo para você. Sr. Sumatra, onde está o Tom? Ele está com os outros. Eles estão dormindo? Eles já completaram a missão. Agora vão descansar até a próxima vez. E vocês serem, como guardiã suprema da seita. Deverá cuidar deles. Terão a sua proteção. Você será encarregada. Agora pode começar. Leia o encanto na página 79. Em nome do grande de Valier. Em nome do grande Haile Selazie. Em nome de Tom Tom Macut. Aceite a pureza desta virgem para sua magia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Can I buy some coffee? Yeah, sure. Yeah, it's a great place, I know. We'll take a shortcut. Jesus, what's that? A CIDADE NO BRASIL Tchau.